Patrocinado por Game for Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje vamos continuar falando de buffs. Porque os desenvolvedores do Overwatch estão com tudo nessa semana, mexendo em vários personagens. Eles já estão querendo modificar o Road Rog. Se você não viu o vídeo que eu fiz falando do grande buff que ele vai receber, eu vou deixar um card aqui em cima pra você clicar, ok? O porquinho a gente já tá acostumado. Toda semana eles mudam alguma coisa nele. Porém, dessa vez, eu trago notícias sobre um personagem que faz tempo que não recebe uma modificação. Vamos falar hoje sobre Junk Rat. No fórum oficial, Goodman, que é design do jogo, confirmou que eles estão testando também algumas mudanças no Junk Rat. É isso mesmo, galera. Junk Rat vai receber um buff grande em breve. Eu lembro da última vez que o Junk Rat recebeu uma modificação. O tempo de recarga da sua Ultimate foi aumentado, fazendo com que ele pudesse ultar mais vezes em uma partida. Já que a Ultimate dele não é tão fácil de ser efetiva. Se der poucos tiros no pneu, ele já quebra e adeus o Ultimate do Junk Rat. Devido ao pouco uso dele no competitivo, eu acho que a Blizzard quer mudar algo pra ver se melhoram o personagem, pra ver se mais pessoas usam. Bom, seguinte. Eu vou colocar na tela pra vocês o que o Goodman falou no fórum oficial sobre o Junk Rat e sobre as mudanças que em breve vão chegar. Primeiramente, o jogador Grey Falcon fez um tópico no fórum dando algumas sugestões de mudanças no Junk Rat. Como por exemplo, ele disse pra diminuir o dano da Mina em 90, aumentar o dano da Trap pra 110, porém pra compensar o dano diminuído, reduzir em 4 segundos o cooldown da habilidade de soltar a Mina. Então o Goodman veio e respondeu o tópico falando o seguinte. Isso é bastante próximo do que estamos testando com ele, e é o que provavelmente estará no PTR quando voltar. Atualmente, em nossas builds internas, Junk Rat tem duas cargas de sua Mina de Concussão. Isso permite que você faça todos os tipos de coisas legais, como lançar-se em uma luta e ainda ter uma carga pra escapar, ou se lançar em uma Pharah e ainda ter uma carga pra tentar matá-la. Anteriormente, isso era possível, mas você tinha que plantar um no chão e depois guardar o tempo de cooldown pra voltar a fazer isso novamente. Isso ainda é possível no jogo, você pode colocar uma Mina e você dar um pulo duplo. Só que agora com essa modificação, você vai poder dar um salto triplo. Se você quer ou precisar disso, agora é muito mais confiável fazer dois pulos. Foi muito divertido jogar até agora. Além disso, do pulo triplo, ele ainda falou do Ultimate do Junk Rat. Veja só, nós também estamos vendo de tornar seu Ultimate um pouco melhor. Estamos experimentando um aumento de velocidade de movimento ou um aumento de vida no pneu, mas nós não faríamos as duas mudanças. Bom galera, é isso mesmo que você ouviu. Junk Rat agora terá um pulo triplo, você vai poder dar um pulo triplo com ele. Antes você conseguia plantar uma Mina no chão, esperava alguns segundos pra voltar a habilidade e dava um pulo duplo. Agora você tem duas cargas. Tendo duas minas, você pode dar um pulo triplo ou simplesmente dar um pulo duplo sempre, que já é muito bom. Isso pode te ajudar a atravessar várias rotas de flanqueamento que antes não eram possíveis. Além disso, Goodman fala sobre o Ultimate do Junk Rat. Como já comentei, o Ultimate dele é razoavelmente fácil de ser counterado. Então fica a questão, o que seria melhor, aumentar a velocidade do pneu ou a sua vida? Minha análise dessas mudanças que entrarão no PTR em breve, é que o Junk Rat somente com essas mudanças vai continuar sendo um herói situacional e casual. Eu não vejo o Junk Rat competindo com outros DPS. Quem vai deixar de jogar com um Soldado 76 ou um McCree pra pegar um Junk Rat pra dar mais dano? O Junk Rat é um personagem que não tem constância. Você pode entrar no jogo de Junk Rat e matar todo mundo, ou simplesmente não matar ninguém. Ele é 8 ou 80, um tiro no escuro. Junk Rat sempre será muito bem utilizado em mapas que tem uma rota fechada, como por exemplo defender em Dourado na parte de baixo da ponte, ou defender também na parte de cima de Numbane, assim aumentando a sua precisão. Na minha opinião, modificar a vida do pneu e a velocidade do pneu e dar mais pulos ao Junk Rat, pra ele virar um Genji da vida, não vai mudar que ele é um personagem situacional e casual, mas essa é só a minha opinião e eu quero saber a de vocês. O que você mudaria no Junk Rat pra deixar ele forte? Você acha que mudar a Ultimate e dar um pulo triplo vai deixar o personagem competitivo? Ou ele será apenas um herói muito divertido de se jogar? Comenta aí pra gente saber o que você acha. Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição, a gente tem Facebook e Twitter, a gente sempre posta as novidades lá pra vocês. Dê uma olhada também na loja Game for Fun, que é a patrocinadora do canal. Tem vários jogos pra vocês comprarem com um preço muito bom. Então galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Fui!